Alô galera, aqui é o PHCSRJ Resolvi filmar esse vídeo pra mostrar uma curiosidade aqui na TV Acabo de Onde Eu Moro Esse canal que tá sintonizado é a Band, no caso é a Band do Rio de Janeiro Deixa eu ver o que horas tem... 9 e 2, dia 31 de Março, 2016 Nesse exato momento tá passando uma novela na Band, né? Como eu não assisto, eu não sei o nome dela No caso é a Band de Rio Só que a curiosidade é o seguinte Se eu trocar de canal aqui Se botar na Band uma das afiliadas do Brasil Que eu não sei qual a Band que tá pegando aqui, né? Que a TV Acabo botou Só que não tá passando a novela Pra minha surpresa, olha só o que tá passando O desenho do Ei Arnold Vai entender, né? Essa Band tá pegando canal 57 E a Band de Rio que tá passando a novela canal 9 Não, desculpa incomodar tão cedo Mas a balavula do meu banheiro quebrou de novo O chão está todo molhado Mas ele tem molhado, isso é desvio Acho que o cano rachou e por isso está vazando O chão está todo molhado Pode ver O estudo é das cartões de refúgio Descobri sem querer, né? Porque nesse exato momento Eu tô sem internet Tá fora do ar Aí trocando de canal aqui, né? Pela TV Acabo, né? Descobri essa raridade aí O engraçado é que é no horário nobre, né? Que esse desenho tá passando Então é isso, pessoal Um grande abraço aí O dia da gravação E continuar assistindo esse maravilhoso desenho Tchau, tchau, valeu A balavula do meu banheiro quebrou de novo O chão está todo molhado Mas ele tem molhado, isso é desvio Acho que o cano rachou e por isso está vazando O chão está todo molhado Pode ver O estudo é das cartões de refúgio Ah, é, eu também Alô, mãe? Você está aí? Vai levar, pode me divertir Eu até queria ajudar a turma A turma é que eu sei lá Vai entender, né? Essa Band está pegando canal 57 E a Band-Ri que está passando a novela é canal 9 Dia 31 de março, 2016 Nesse exato momento está passando uma novela na Band-Ri Como eu não assisto, eu não sei o nome dela No caso, na Band-Ri Só que a curiosidade é o seguinte Se eu trocar de canal aqui Se botar na Band Uma das afiliadas do Brasil Que eu não sei qual Band está pegando aqui, né? Que a TV Acaba botou Alô, galera? Aqui é o PH CSRJ Resolvi filmar esse vídeo para mostrar uma curiosidade aqui na TV Acaba de onde eu moro Esse canal que está sintonizado É a Band No caso, é a Band do Rio de Janeiro Deixa eu ver qual elas tem 9 e 2 Só que eu não estava passando a novela Para minha surpresa, olha só o que está passando O desenho do E.I. Arnold O que está passando? É o carro do E.I. Arnold O carro do E.I. Arnold O carro do E.I. Arnold Ele é alterado Olha só tem esses horários Como é que você... O carro do E.I. Arnold